Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, uma forte pressão subtropical atuará em algumas regiões do país, podendo causar tempestades nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e no Paraná. Nesses locais há riscos de chuvas intensas acompanhadas de fortes rajadas de ventos, de até 110 km por hora, com possibilidade de quedas de granizo. Existe um pequeno risco na formação de tornados, porque haverá um choque nas temperaturas. Uma forte frente fria está se aproximando do sul do Brasil e deve chegar ao Rio Grande dia 31 de outubro. Existe a possibilidade inclusive de nevar entre o planalto sul-catarinense e em aparados da Serra no Rio Grande do Sul, na madrugada do dia 1º de novembro. A massa de ar frio irá se deslocar aos poucos para os demais estados, podendo chegar até em Goiás e Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.